Graças e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizado com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o mal, aquele que teve a orelha decepada pelo apóstolo Pedro, mas também teve seus sonhos restaurados em um último milagre de cura feito pelo Nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério terreno. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. Malco foi um servo do sumo sacerdote Caifás, cuja orelha direita foi cortada pelo apóstolo Pedro na ocasião da prisão de Jesus no Getsemane. A história do incidente, envolvê-lo mal, estava registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Porém, é o evangelho de João que fornece mais detalhes sobre o ocorrido. A Bíblia diz que, na noite que foi traído, o Senhor Jesus foi ao Getsemane com seus discípulos com o objetivo de orar ao Pai. Certa altura da noite, ali no jardim, vieram os homens que receberam a responsabilidade de capturar Jesus. Esses homens eram os guardas do templo que estavam a serviço do sumo sacerdote Caifás. Segundo a narrativa bíblica, Malco estava entre os primeiros homens que chegaram para capturar o Senhor Jesus. Malco era servo do sumo sacerdote, e o servo de um sumo sacerdote eram aqueles que almejavam um dia ser sacerdote. Dedicavam sua vida de 5 a 8 anos ao estudo e instrução da lei hebraica. E também se dedicavam ao trabalho no templo. No fim do seu estágio, quando faltava um ano para ser consagrado ao sacerdote, se tornavam servo do sumo sacerdote. Eles acompanhavam o sumo sacerdote o tempo inteiro, na condição não só de aprendiz, mas também de servo. Um grande equilíbrio que muitas pessoas cometem é dizer que Pedro cortou a orelha do soldado. A Bíblia não diz que Malco era um soldado. Os quatro evangelhos dizem que Malco era um servo do sumo sacerdote. Na Bíblia, Malco é identificado pelo evangelista João como aquele servo do sumo sacerdote Caifás, que lhe deram os soldados romanos para prender o Senhor Jesus. O sumo sacerdote tinha, em geral, quatro grupos de servos. Os chefes dos sacerdotes, que eram responsáveis pelo culto e pelo policiamento no santuário, e que substituíam o sumo sacerdote em caso de necessidade. Os chefes das vinte e quatro sessões semanais, os sete vigilantes do templo e os três tesoureiros. O servo de um sumo sacerdote poderia substituí-lo quando necessário. Para isso, ele era sabatinado pelo sinédrio. Ele precisava preencher os requisitos exigidos pela lei. Entre esses requisitos, estava a perfeição no corpo. No livro de Levítico, no capítulo 21, versículo 17, diz Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Em Levítico 21, 21, diz Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele, há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, aquele que desejasse ser um sumo sacerdote, não poderia ter nada deformado em seu corpo ou defeito físico. Malco preparou-se a vida inteira para ser um sumo sacerdote. Ainda que estivesse a serviço da maldade do sacerdócio de Caifás, mas seu coração estava corrompido, levando-o a aceitar a condição de executar missões reprováveis em nome do sumo sacerdote. Malco acreditava estar a serviço da obra de Deus. Ele havia dedicado toda a sua vida em função deste sonho, o de ser um sacerdote. Mas, na verdade, Malco era um homem que se achava na multidão errada, defendendo a causa errada e envolvendo-se com pessoas erradas. Quando os homens que foram capturar o Senhor Jesus se aproximaram dele, Pedro reagiu rapidamente. Ele desembanhou sua espada e cortou a orelha direita de Malco. Apesar desse episódio ter sido registrado nos quatro evangelhos, apenas João informa que o nome do servo do sumo sacerdote que teve sua orelha decepada era Malco. Da mesma forma, João também é o único a informar que foi o apóstolo Pedro que cortou a orelha direita de Malco. Após cortar a orelha de Malco, Pedro imediatamente foi refreendido pelo Senhor Jesus que diz, O Senhor Jesus fez questão de deixar claro que era da vontade do Pai que ele sofresse conforme havia sido revelado nas Escrituras. Então, Malco perde uma das partes mais importantes nos requisitos para realizar o seu sonho, a orelha. Ele precisava daquela orelha. A Bíblia faz questão de mencionar que a orelha que foi cortada era a direita. Nas leis cerimoniais, estava expresso que todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdote fosse ungido antes de se apresentar perante o altar do Senhor. As partes do corpo do sacerdote que deveriam ser ungidas eram o dedo polegar da mão direita, indicando a positividade do sacerdote em cumprir toda a lei, o dedo polegar do pé direito, indicando que os pés deste sacerdote andariam apenas no caminho do Senhor, a ponta da orelha direita, indicando que o sacerdote ouviria apenas a voz do Senhor, seu Deus. Na consagração do sacerdote, o sangue era passado na ponta da orelha direita e dos polegares direitos dos pés e das mãos. A importância da orelha direita está em Êxodo, capítulo 29, versículo 20, que diz Malco viu naquele momento todos os seus sonhos caindo ao chão. E não era só o fato de ter perdido uma parte do seu corpo, mas ele sabia que a partir daquele momento seria impossível exercer o sacerdócio sem a orelha direita. Então Malco se abaixa e, passando a mão no chão, caçava sua orelha enquanto o sangue escorria. No escuro da noite fria, ele estava desesperado, e uma das mãos a cabeça e a outra caçando a orelha no chão. A dor pelo corte, com certeza, era terrível. Mas o que mais doía era o sonho que acabou. Apesar da dor, mil pensamentos passavam em sua cabeça naquele momento. E agora, tudo o que fiz, tudo o que me preparei, acabou. Foram cerca de três ou cinco minutos de desespero. Então o Senhor Jesus se abaixa e pega a orelha e a coloca no lugar. Mesmo em meio a todo aquele tumulto, Jesus tocou a orelha de Malco e o curou. É interessante notar que mesmo na hora da sua prisão, Jesus mostrou misericórdia e compaixão justamente a um daqueles homens que foram prendê-lo. Este foi o último milagre de cura feito pelo Senhor Jesus Cristo em um ministério terreno, que foi restaurar um sonho. Não importa o tamanho do milagre, o que importa é o tamanho do impacto causado por ele. O sonho voltou e Malco está maravilhado com esse homem. Quem é esse homem que restaura sonhos? Jesus é aquele que restaura novamente o sonho de um ministério. Muitas pessoas ficam curiosas em saber o que teria acontecido com Malco após todo esse incidente. Será que aquele milagre lhe mudou de alguma forma? Teria ele se arrependido e sido convertido a Cristo? Seja qual for a pergunta, a verdade é que nada mais é dito sobre a história de Malco na Bíblia Sagrada. A lição sobre a história de Malco que fica para mim e para você é que o Senhor Jesus é restaurador de sonhos. Quem sabe assim, como Malco, você perdeu a orelha e desistiu do seu sonho. O Senhor Jesus é poderoso para restaurar os seus sonhos. Confie nele e espere nele, seja em seu ministério ou qualquer área da sua vida. Jesus pode mudar todas as circunstâncias. Obrigado pela sua audiência em nosso canal. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. E te dê paz. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E te abençoe.